Nós somos nossos colegas rumãs que perseguem a roupa e a larga. E hoje eu quero dar uma declaração de um rato personalmente sobre o Ben e também a partir de uma noite. Para dar uma explicação de uma sentença, o que a sentença tem que acontecer. Mas como pessoa, como amigo, como rumã, eu acredito que nós estamos sumamente contentos com um caso que agora ponemos assim na grande, o que a gente quer diminuir. Não é puramente algo para o Ministério Público, não quer com nada na mão. Mas se eu vejo a quantidade de acusações que eu vejo aqui, que eu vejo aqui na mesa, no momento não há aqui, é claro que eu vejo que eu vou inventar de parte de Estanca, entregar o que eu vejo de parte do Partido MEP, para a grande escada, que eu quero começar com uma denúncia de três parlamentares do Partido MEP. Políticamente, meu trabalho como político, eu tenho um black branco e um tipo de acusações. Mas se eu, como eu vou falar, não colar o Ministério Público aqui 100%, e se eu procuro um ticket, como eu compro com meus casacos, que eu tenho que pagar, que, por favor, eu vou explicar um ticket de um viaje oficial, não estamos com vacância, isso vai, oficial, mas vai representar o país Aruba na Europa, então, para poder fazer um governo, que eu não posso pagar para os caras. Eu não tenho que falar com um termínio de rancho, par***, se eu decidir pagar, eu não posso condenar o que eu vou fazer, eu vou mandar, não é? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.